Bom dia, amores! Como é que vocês estão? Eu estou indo ali que eu vou comprar os números para fazer as minhas fotos dos meus 35 anos, né gente? Não pode passar em branco, né? 35 anos, São 35 anos, então é isso pessoal, vou ali comprar os números ali, né? Para mim poder fazer umas fotinhas, né? Não vai ser um ensaio profissional não, a gente que vai, sabe, improvisar porque somos dessas, tá bom? Eu e minha irmã, mas vai ficar bem legal, eu vou depois voltar aqui para mostrar para vocês e espero que vocês gostem também. Gente, já começamos, né? Os preparativos, as fotos do meu ensaio de 35 anos, agora a gente vai mudar de cenário agora. Estamos aqui na casa da minha prima, né? A minha prima que a gente veio ontem, aí hoje viemos de novo para fazer as fotos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Quintena Coelho Quintena Coelho Quintena Coelho Quintena Coelho Quinta Coelho Quintena 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 Coelho Então, gente, como eu falei que ia voltar pra vocês, né? Se eu voltar com vocês aqui, já tô, ó, pronta, olha o jeito, ó, vou vir aqui agora, gente, pra trás aqui, ó, pra vocês, ó, ó, fala aí, a coroa aqui de 35, não tá em cima? Ó, meus convidados estão aqui, gente, olha, ó, meus convidados, só família mesmo, cadê Cunha? Cunha tava fora. Minha sogra ali no cantinho, aquela ali com a máscara amarela, minha sogra se escondendo. Vamos tirar agora uma sopa aqui, tá, gente? Você não fica aí acompanhando tudo, tá? Alguns momentos depois. Parabéns pra vocês, nossa parada, parabéns pra vocês, peraí, 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 parabéns pra vocês, que é nós duas. Manhã foi dia 23 e eu hoje, porque, tipo assim, é, manhã fez aniversário. Aí, depois de 15 dias, ela me ganhou de presente, você não tá entendendo, ela me ganhou de presente, entendeu? Então, assim, eu sou o presente dela, eu sou o presente dela, no dia do aniversário dela. Aí, o presente, entendeu? Ela comemora duas vezes, no dia do dela e no dia do presente. Então, agora a gente vai cantar os parabéns, tá bom? Dela e meu. Isso aí, parabéns pra vocês. Umas duas, viu, gente? Bora tudo de novo. Bora, quando fazer assim. Bora! Parabéns pra vocês! Parabéns pra vocês! Todos os parabéns pra vocês! Eu o seu aniversário! Chegou a ordem da pagana perna, vamos cantar a terra musiquinha! Parabéns pra vocês! Eu o seu aniversário! Eu quero viver, muita saúde e paz E muita gente ganhou, vamos fazer com você Vamos fazer o seu aniversário Eu vou comer, seu amor A chuva vai, a rua e vou lá Eu vou comer, seu amor Então gente, muito obrigada pela presença de vocês Podem ir embora Tchau, tchau, tchau Tira a mesa e dança seu tapete Tira a mesa e dança seu tapete no piquenique Mãe mão de fadas, se você é mão de fadas Venha a mão da multiplicação Venha fazer um milagre Tira a mesa e dança seu tapete no pique Senatou Tira a mesa e dança seu tente Tira a mesa e dança seu thinking Tira a mesa e dança seu tapete no pique Seat a mesa e assim o Se decorram, deixe a pizza Ganreu o traete no pano Alrago Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto